Ah, você parece que está agora no Faixeira Eita, agora, hein? Eita Ah, estou zombrudo, hein? Bota pressão, vai Eita, coerão Bota pressão no Faixeira Eita, coerão Então, que está no Faixeira, agora Chama no Faixeira Chama no Faixeira Eita, pede o Faixeira com força aqui, hein? No Cão Eita Eita, toma no Faixeira, hein? Eita, toma no Faixeira, hein? Toma no Lama do Faixeira Arrocha no Ei O negócio é assim Eita, toma no Pão Calma Dá um faixeira Mas o faixeira é baixo Eita, bonito Gostei assim Eita, poeirão Eita, poeirão